Me sinto tão sozinha recordando bons momentos Me sinto só às vezes sem saber se estou contigo Eu sinto a todo tempo uma saudade aqui por dentro Te quero e tenho medo que um dia me deixe Vem me aliviar, meus sonhos, a vida me espera na escola, na saída Vem me aliviar, meu amor, a vida, os sonhos E me diz que está pensando em mim também O fogo desse amor é a força que me guia Me pega pelo ar e me segura na caída Me dê um outro abraço que me abrace, portanto E sobre as respostas do exame e do colégio Vem me aliviar, meu amor, os sonhos da vida Me espera na escola, na saída Vem me aliviar, meu amor, avisa os sonhos E me diz que está pensando em mim também Em mim também Vem me aliviar, meu amor, avisa os sonhos Tchau, tchau. Tchau, tchau.